E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um gameplay de Pro Isis 2. Nós já estamos bem adiantados nesse jogo, cara. A última gameplay aqui foi até em formato live. A gente trocou tanto tiro aí com o Izali aí, que eu imaginei que tivesse que acabar no jogo. Como o jogo não acabou, eu acredito que nessa gameplay aqui, cara, a gente vai estar finalizando aí o Pro Isis 2, cara. Eu acredito que agora seja a última fase. Ou uma das últimas, né? Pô, eu quero pegar essa pistola aí. Não vamos ver o que o futuro nos aguarda aqui. Nesse mundo insano aqui, cyberpunk de Pro Isis. É, não é moda falar a palavra cyberpunk também. Todo mundo não fala cyberpunk. A pau e o Izali já na pista já não. Eles não estão conseguindo me atingir não, cara. Não. Ele já foi silenciado. Já pegou pesado com eles já desde cedo. Ele viu que estava levando a pior, é só o fora dali. Vai sustentar. Sustentar. Espero que ninguém tenha excelente ideia de abrir essa porta ai. Espero que não. A gente está atingindo eles mesmo. Tinha que ter uma bomba. Menos um. Cara, não pegou mano. Isso não está pegando neles não. Caraca, eles bugaram mesmo cara. Acabou com minha arma toda. Caraca. E agora para arrumar munition agora. Estou achando que esses soldados ai amigo meu ai. Vai acabar abrindo essa porta ai. Alguma coisa eles vão arrumar cara. Aqui está tudo fechado. Então como é que eu vou pegar a munição? Precisamos de munição mano. Pelo menos a bomba né. Então pelo jeito. Essa bomba ai tem que usar em algum lugar cara. A toa não foi que eu peguei isso ai. Não foi a toa não. A cara que isso dai. Pelo exemplo. Desce essa porta ai. Vamos tentar né amigo. Não adiantou não. Ah. Era só apertar ali. Mas o problema agora. Como que eu vou enfrentar esses bichos. Eu sei munição pô. Vou abrir então. E eles ficaram selecionando. Ai é com vocês agora. Eu to sem arma. Porra. Da o jeito de vocês ai se viram no inscrito ai. Bora cara. Ihhh caraca. Vou ter que voltar mesmo. E tentar pegar de novo aquela munição. Aquela bomba. Caraca. Já começou no gameplay. Apoado já. Ihhh. Cabo. O pior de tudo aqui. Cabo. Agora lascou. Nem aqui no chão. Tem aqui no começo do jogo. Cara. Gastei muita munição ali de bobeira. No meio pra caramba. Ah. Conseguiram alguma. Algumas. Algumas ritmo. Aí já melhora para o meu lado. Agora sabia onde tem a munição. Aqui. Aqui deveria ter né. Esses contêiner costuma ter. Pô. O cara não ta tendo munição disso. É. Eles fizeram uma. Uma presença cara. Pô. Também já fiz muito por eles né. Agora dos caras também. Pô. Fazer uma grávida. Vamos. 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 Os aliens vão chegar. E eu. Alí. Sem ter visto alguma coisa. Os aliens vão voltar e eu não peguei munição cara. Não dá eme isso daí... Não é uma munition cara, porque agora a gente só está combatendo esses extraterrestres né, então não vai vir mesmo. Olha ali em cima parece que eu consigo agora. Me dá essa pontita aí cara... Eles estão chegando e eu não peguei nada. Olha lá, o ponto vermelho ali, a ameaça. Cara, cadê a munição? São ótimos. Rapaz, acho que eles pegaram tudo mano, então... Cataram tudo tigre. Não estou vendo nada. O que não tem? O que não tem? O que não tem? Mano, dá licença aí, me dá essa peça aí. Ah, tá de sacanagem mano. Ah cara, segui em frente. Em frente é que ninguém quer mudar a arma mesmo. Pelo que eu estou vendo ali, eu tenho que atirar em alguma coisa cara. Eu tenho que dar tiro daqui para lá. Como fazer isso sem armamento? Não aparece nada para pegar. Ah, eu tenho que ver isso daqui. Eu também sou meio... Mizaruro. É, o couro está comendo aí, eu estou sem munição cara. Vocês não me dão nada. Ah, agora que eu consegui alguma coisa. Eu tenho que dar tiro nesse maçanagem aí. Tá de sacanagem. Opa! Acorda. Opa! Esquinte. Alho! É... Opa! É... 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 Tá de sacanagem. Então... É isso aí, porra! É isso aí, porra! Vamos silenciar com vocês! E aí! Incoming fire! Forneado! Forneado! O que eu tenho? O que eu tenho? Granada nele! Parece que deu uma diminuída. O que eu tenho? Que rapaz! Não pode ser muito essa empatia. Ele vem muito ao pé da dedo. O que eu tenho? É só daqui, cara. Agora eu vou panterar aqui. O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Acabou, aparece nada. A gente vai fazendo então a tática da formiguinha. Na casa a gente vai fazendo amontoados ali, daqui a pouco não tem mais. O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Não pode deixar eles invadirem o Procagua. O que eu tenho? Não pode! Mano, eles mandem! Cara, nem a nave não mano! É a nave que está mandando mais vetores aqui! Porra, não está acabando! Não é humano! Não é humano, porra! 100 metros! Não tem poder! Será que agora acessou mesmo? Parece que acessou, hein? Cessou nada! Dois ainda! Precisa de reforço aqui comigo! Tchau! Caraca! Legal que ele não botou para correr! Porra! Porra! Pistola, cara! Porra! Isso é uma pistola, porra! Não me deu! Dá golpe rápido, porra! Porra! Pistola! 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 E agora eles mudaram a taça, elas estão mudando pelas laterais E agora eles mudaram, eles mudaram Aplausos O que é que vai acabar não? Eu vou dizer que ele vai acabar. Cara, alguma coisa é ir para frente, cara, só pode. Hum, está normal mano. Alguma treta para cá que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer agora é não ser visto. Se eu for visto agora aqui, ai fui visto. Um abraço. Eles não vão parar de vir. Vou correr assim mesmo. Vou passar de ficar parado aqui. Caraca, está cheio, cara. Que é o TG deles, não adianta. Não adianta, aqui é meu fim mano. Parece que não tem outra saída não. Verdade maluco. Senão a gente vai ficar nessa guerra dos 100 mil dias ai a vida toda. Entendeu? Ah, agora eu quero para os caras avançar. Se eu avancei mesmo os caras não podem. Uma dasca e partir para cima. Parece igual aquele tiozinho que é de pana lá do filme do Independence Day. Um monte de maluco. Um monte de maluco. É ali mesmo a treta cara. Até os caras não ganham. Acabou a armadura baixo. Achei deles aí, ó, do sozinho, cara, decretei minha morte devendo pagar a bomba que eles estão mandando. Caraca, eles estão mandando as bombas tecnológicas deles aí, ó. Eles têm uns armamentos parecidos, cara, que os humanos bombam, uma espécie de 12 também eles têm, e são bravos também, cara. Pô, achei que era aqui, cara. Pô, não é ali, irmão. Pô, não é ali, irmão. Pô, não é ali, irmão. Como assim que não é aqui? Pô, não tem nada para pular. Opa, subiu aqui, hein. Aí agora mostra que é para lá. Pô, aí fica complicado, né. Para se manter em nada. Está batendo bem só, irmão. Aí não tem caminho, cara. Só se... Pô, se desce para dobrar ali a esquina ali, irmão. Ah tá, tem uma rampinha ali, parece. Que a gente quando está no calor da emoção, não presta atenção direito. Aí, uma rampa aí, ó. O jeito era aqui, ó. E eles vão vim aí, conserter. Deixa já o escriturinho. Esse trabocão aqui na mão. Vai ser insano aí, irmão. Ó. Tem explosão já. Cara, ele está marcando várias localizações azuis. Ó. Aquela ainda permanece. É isso? É isso. Vou ter que ficar ativando explosivos, pelo jeito. Parece, né. É isso daí tudo ir a chão, né. Causar um prejuízo neles. Parece que é isso. Falta mais uma. Calma aí. Eu vou pegar uma munição ali também, antes. Ele tem que tentar achar aquela outra ali. Vai ser mais difícil, cara. Achar aquele caminho ali, vai ser complicado. Um trabocão na mão. Provavelmente vai ter... Vai ter alguém guardando... Nada. Pensei que ia ter alguém guardando essa parte. Tá aí. Ativado. Checkpoint. Deu check-in. E agora? Começou. Começou. Eles se ligaram. Não, bota aquela arma. Pô, agora que era pra ficar com aquela arma, não quer ficar. Muita sacanagem. É isso. Tô com a nariz de marmo. Tô tanto com aquela arma na mão. Agora eu tô apertando aqui o botão do mouse pra trocar de arma. Não importa. É arma eficiente, cara. Se souber usar ela bonitinho. Pô, faz um estrago com esses caras. Arma lá, Quaker. Agora eu não sei com onde tem que ir. Aqui é muito escuro. Não tem nenhuma escada, não tem nada. Tá mostrando que é ali pra cima, mas... Como chegar lá? Não como. Só por cima. Então tem que ter escada mesmo. Não vai ter jeito. Tem que arrumar outra forma de subir lá pra cima. Aqui o negócio é da de seu lado. Tem uma rampa. Tem uma rampa. Com essa daqui. Que pelo jeito ainda vai vir um monte deiros ainda. O negócio é por cima, cara. Olha ai. Check point. Check in. Aie garoto. Se morrer, continua daqui... A boneira também fica fugindo... Pior que é só eu e ele, né? Mano a mano... Deitou? Deitou! Deitou nada! Eu não vi o banho ainda, cara! E agora para piorar, eu fiquei na mão também! Pô, que sacanagem, cara! Já o jeito é ficar invisível! Vê se quando vai ter que fazer isso! Vai ter que me acovardar as vezes, é a tática! Pô, as armas acabam muito rápido, cara! Tá rápido demais! Bom, tem que voltar ali naquele ponto azul! Não sei como, mas eu vou ter que tentar ir lá! Tem que ir em uma munição, ele me defende! Que caralho! Por isso, parecia ser no chão ali! Um munition! Aê! Aê garoto! Poxa, já melhora as coisas! E aí, pra que ela? Fui vizinho! Fui vizinho! Ela já melhora as comas! O puto que tem a dar pra... Tem que usar o sistema! Aê garoto! O chão também! Check-in! Deixa que ver o check-in! O que tem a dar uma ação no lugar do sistema... Tão chatão também! Pô, arma boa pra caramba, pena que acaba rápido, mano. Vai tá vivo, quer ver? Vou chegar naquela área azul ali, vai acabar, vai acabar, caraca! Pô, cadê meus amigos também? Não dá um suporte, mano. Ué, naquele prédio ali, cara. Vai ser foda chegar até ali, ó. Não dá um suporte, cara. Vamos lá, você puta merda! Torres, você está claro? Desculpe aquele filho! Vocês estão por mim! Esqueça-me! Torres está abaixo! Repita! Torres está abaixo! Alguém pegue o detonator! Acho que eu vou conseguir, hein. Pô, é por fora ainda! Caraca! Esses elevadores não vão funcionar, com certeza! Eu não vou funcionar. Um carro de defesa. Desculpe, está bem? Um carro de defesa! Um carro de defesa! Um carro de defesa! Uh! E aí, garoto! E aí, rapaz! Aquela cena que a gente só viu em Hollywood, que o mocinho é salvo no último suspiro. Chequei! Caraca, não para de vir em Allen não, cara! Os caras são que nem a torcida do Corinthians e do Flamengo, mano! Não, cara, não é isso mesmo, cara! Tchau. A granada pegou nele mesmo! Muito feio! Morre não criatura! Vamos salvar para a granada! Está fazendo um armamento para mim, rapaz! Acho que um stunning! Algo está disparando algo! Olha vocês! Isso aqui é uma armada! Ninguém me dá nada! Cadê? Eu vi algo aqui! Ih, caraca! Pô, os caras não vem não? Comigo não? Ele vai demorar muito a morrer, cara! Se esses caras não vier fazer uma frente também! Caracoles! Os lábios são muito grande! Ah, tu vai subir aqui? Não vai! Ih, não! Aí ele atira! Caracoles! Pô, fora que não vem munição, cara! Aí fica difícil! Pô, não vem munição, como é que eu vou lutar com esse cara? Só tem esses armazinhos aí! 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 Ai meu Deus! Cara, tem que vir! Tem que vir bala aí! Como é que eu vou mandar bala nesse cara? Certo! Tem que vir com um inimigo! Se eu não estou aqui! Olha, tá vendo? Vamo lá! Não vamos lá! Tá vendo! Tá vendo?! Acabou, que hora, cara! Quanto é que hora! hora para acabar tudo que eu não precisava agora me parece que só tem ele né ah não agora já surgiu outros ali no mapa gostaram da brincadeira gostaram da farra pô não vem bala cara não tem como lutar acima ali para ali apontou agora que eu esquecendo de usar esse comando também agora só isso daqui acho que não vai ser suficiente aí bem pouco Pouquíssima munição isso daqui não dá para anotar um combate normal não tem aquele robôzão e agora ainda apareceu outro cara outro alien Cadê o robôzão tava aqui agora pô Então era para destruir ele né Os objetivos era então era para ficar destruindo esses caras Se esses soldados ajudassem cara seria fácil Os camaradas são covardados Vamos ai, acabou a fase Mas estranho Que tava faltando mais um ponto azul ali ou então eu fiz um percurso diferente Tentando de arplanamento Isso é tudo Acontece Opieza reinos vai começar das plataformas de baixo уровio Escolheios Atualmente As equipes de medicinais Informem de lá Deixa com o equipamento onde ele está Traga os caras Traga só o que achar com você Traga o dinheiro a você O que você está fazendo O que você está fazendo Sim Eu quero oito escopio para cada trein Alfa e eco Você achará os graus e quilogramas Projetos Até a evasia É mais um capítulo concluído. Como de costume, meus amigos, vou finalizar o gameplay por aqui, para não ficar muito longo. Vamos ficar um vídeo muito pesado, muito maciço, muito duradouro, até para vocês assistirem, entendeu? E a gente continua em nossa jornada aí no próximo episódio de Cruises 2. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço do Gaia e até a próxima. Valeu!